Ah, é do jogo mesmo, sabe por quê? Ai, que susto, vai tomar no cu, velho. Porra, tô falando mais alto, tô tomando susto, seu viado. Ah, tá. Ô, bundão, é do jogo, tá? Caralho. Ô, bundão, lembra que eu falei da resolução aí? É do jogo, tá? Ali, ó, tá vendo teu monitor ali, ó? Mano, vai tomar no cu, mano, vai tomar no cu vocês, mano. Que vocês estão fazendo jogar, velho. É do jogo, tá? Isso aí é do jogo mesmo. Tem que aumentar a resolução. Mano, vai tomar no cu vocês. Tô com medo, velho. Eu pensei que ia ser fácil, velho. Ah, a porta não quer abrir, gente. Aperta shift, mano, pra correr. Não corre, ele não corre, ele tá andando só. Cara, é que nem um filme, VHS. É aquelas gravações, tá ligado? É que nem isso. Cozinha industrial. Mano, vai tomar no cu. Você tá abrindo a geladeira, será que dá? A geladeira, normalmente não vai dar pra abrir a geladeira. Eu não consigo interagir com nada, não consigo. Eu não consigo interagir com nada. Opa! Caralho, que porra! Caralho! 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 Ai, que susto! Caralho! Caralho! Mel jumping com trinta. Caralho! withdrawing com trinta. Não vai tomar no cu, velho. Acho que ele tem algum probleminha, velho. A porta fechou! Porra, viado! Porra! Pior que esse jogo dá medo, hein? Vamos baixar? Não. Parai! Parai! Porra! Que porra é essa? Mano, posso ficar xingando não, esqueci. Ah, até a época do vídeo! Abra a porta agora? Eu não consigo abrir a porta, não dá. Deixa eu voltar. Mano, mano, pra você zerar esse jogo, você tem que prestar com atenção no ambiente, tá ligado? Tu viu? Aquela cabeça ali. Essa marca tava aqui no chão, a marca branca? E essa flor também tava aqui? Não. Eu não consigo abrir a porta. Eu não consigo abrir a porta. Onde tá vindo barulho? Mano, vai tomar no cu, velho. Mano, lembra do que eu vou te falar agora. Pra você conseguir passar dessa fase, você tem que observar com bastante atenção. Pô, a gente não passou alguma coisa aqui, mano, que eu não tô vendo. É isso, você tem que procurar o que você não tá vendo. É literalmente isso. Procurar o que você não tá vendo. Vai, já tô perdido no meio do jogo, velho. Como é que a gente liga a televisão? Como é que é baixa, mano? Pô, o jogo não deu conteúdo nenhum e foda-se. Caralho, a gente não pode xingar, velho. Aperta assim, aperta contra. Tem uma caixinha aqui. Não, não dá. Tá, vamos voltar. Não dá também. Que vento é esse? Olha essa mesa aí, mano. A mesa. Olha a mesa, mano. Tá tudo escuro, não tem uma lanterna. Opa, tu corre essa aqui. Tu corre essa aqui? Não tem que empurrar. Não. Ah, tá aqui. Caralho, mano. Mano. Por que você tá mandando jogar essas boas desse jogo, hein, velho? E aí, pronto pra dar uma olhadinha? Uma olhadinha. Vamos pra tomar na bunda, velho. Tá pronto já? Tá? Ué, pode fechar a gente. Tua. 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 Tá muito gordo. Serão木 porra. Poxa. Caio. O pé da porta caiu. Que porcaria foi essa, velho? Sei lá que merda que foi essa no chão. Aquilo era um bebê. Ai, caralho. Tem um celular. Não, o controle. De longe parece um celular. Liguei a televisão. Tem alguma coisa passando na TV. Dá uma olhada, dá uma olhada. Estou entrando no carro? É. É um carro. Não, não é um carro não. É uma câmera. Pensei que era um carro. O carro não anda nessa velocidade não. Não, não é um carro não. 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 É um carro não. Não. O que é que é aquilo? Oxi... Que merda é essa? Que merda? Maluco? O mundo da mole é TV? É TV? Ai, caralho... O que é? O que é 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 que é que é isso? É que eu pense que eu estou na tua voz. O que é que é? E essa aí é a casa que você entrou. Ou é a casa que o Tessanaguinho mora, sei lá. O jogo é bem feito, hein? Saiba, eu saí que você tem de ver o sinko. Deve ser um vídeo aqui. Então, eu não me protege. Vamos ver se o seu site tentou não te abenhar. Tem, tem... Peguei, tem uma coisa que ela tinha um monte de coca-cola, e eu tinha um pouco de coca-cola que eu tinha um pouco de coca-cola. Deixa eu mandar 500 agora, calma aí. Não devolve não, hein. Caralho, que isso, mano. Ah, pra me focar. Perdi o controle. E tem um feto no chão, viado. Que porra é que é? É um livro, caralho. É livro. Não, de longe parece um bebê de longe, realmente. Só pra cá, velho. Com uma merda no chão. Não, sombra ali. Ah, vai tomar, ah... Ai, caralho. Ai, caralho. Tem alguma coisa lá, não jura. Tem, não? Não jura? Eu não vou lá agora, não, gente. Eu não iria lá também, não. Concordo com você. Não, lá no Tocano, eu vou desligar essa porra, não. São 4 minutos da manhã. Eu acho que você vai ter que ir lá, bendão. Obviamente, eu vou ter que ir lá. É um jogo sábio, viado. Um jogo que é... Que isso? Que isso? Ah, porra. Ai, meu coração. Caralho. Eu tenho ido embora. Caralho. Que isso? Vai ter que ir. Caralho. Mas eu vou fazer peito. Caralho. Ai, a porta está fazendo barulho lá, ô. Porra, viado. Ouve, 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 ouve. Não dá pra ver. É que você que tá andando. Ai, que susto. Eu vou lá, viado. Eu vou lá, tem que ir lá. Mentira, eu vou nada. Mentira, eu vou sim. Aqui. Hello? Tá, eu não consigo ir. Aqui é só de enfeite. Não tá deixando aí. Graças. Eu já não sei o que tá deixando aí, não. Então você pode agradecer. Porque você não vai ter que ir lá. Então agradeça. A porta, tá vendo? Eu tô te falando da porta. A porta tá fazendo barulho. Como se alguém estivesse tentando abrir. Essa aqui? Não é essa porta. A outra, a outra. A outra. Qual porta? Ali, ali. Essa porta aí. É. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Mano, eu tô xingando pra caraca, velho. Olha aí que tá aqui. Ai, que delícia. O que? Eu não vi nada. Você não viu nada? O que? Eu vi um negócio... Também não vi nada, não. Ai, caralho. Desde quando que vem uma lanterna no meio do escuro. Eu vi um negócio. Ai, ai, ai. Não vi nada. Nossa, tem assistibilidade já? Quando eu tô mostrando? Ai. Vai ter que ir numa bunda. Tem um monstro aí, velho. Será que tu tem? Será que teu monstro tem aqui? Caralho Ai caralho Oi Falar comigo? Oi Oi Vai falar comigo não? Ai caralho Estava do lado dessa porra, velho Ah, a máscara Nossa, que susto Por que vocês fazem isso? Ai porra Eu sei o que agora Barulhos Ai porra Caralho 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 Ai gente Se fodendo aqui Caralho Caralho Ai que susto Mentira Tu ainda vai? Por que? Sou meu cara, relaxa Ai caralho Sumiu uma palavra muito forte Não é não? Pode bater não Nem Mas não faz Não sei O que? Bundão O que? A D, a roupa e a porra da mãe Ah tá ali Acho que susto Só avança logo Esquece esse negócio Medonho Que isso mano O que? 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 No mesmo lugar mano Ah mano Tô dando barulhinho de passe também Pode bater não Ai... Ai canalho Porra véi Cadê meu alterno? Fodeu A porta abriu O que merda é essa? Acho que tu tem que deixar ligado Acho que são três caixas São três caixas, uma tá ligada Liguei a outra E a outra Liguei três já Só espera um pouco Tá ligada essa? Não Acho que tá faltando mais alguma Não Você tem que interagir essa Aquela E aquela ali Interessante Só que você não interagiu com três, mano Aquela tem que ficar ligada Será que é um puzzle ou isso? Será que tem que ficar Essa aqui desligada Acho que isso é tipo um puzzle Poxa Que isso Não consegue ver nada Ai, caralho Mariane Acho que tu tem que focar em alguma coisa, velho É, porque tem uma mente ali Oxe Será que não é na caixa ali, não? No chão? Ali, ó Aí Nessa caixinha Aí Onde tem uma tira aí Aí Não sei se tem uma coisa aí Nada Isso é barulho de alguém Botando na porta Tu ouviu? Eu já tô aqui na porta Acho que tá tirando um sinal Deve ser em alguma dessas portas aí Mas eu não consigo abrir Não consigo fazer nada Deve estar em alguma parte da porta, tá ligado? Na hora que tu ficou até que mover a câmera ali Ah, tá aqui Ah, tá aqui Ah, cara Mano Mano Eu não posso passar Eu não sei, eu tô preso Eu não sei, mano Eu tô com medo agora Eu também Ai, cara A sombra Olha pra cima Posso levantar de lado? Eu não consigo fazer nada Olha pra cima só pra ver se... Olha pra cadeira, homem Consegue, Léo? Consegue? Não dá pra mover a câmera pra cima, né? Acima de mim, então... Eu tô conseguindo ver nada, gente Ah, mano Poxa, tem até barata aqui na armada Caralho 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 Não tô gravando, mano. Para com isso aí, meu. Mas é sério. Lip NWG é corno. Por que tá corno? Não fala. Ah, mano. Vários motivos aí que dão errado. Tô pensando em suicidar, mano. Mano, eu tô... Eu vou cortar essa parte, véi. Não corta não, não corta não. Pô, aí... Aí o canal do YouTube do Caneco cai aí, mano. Mano, eu compro um pra você de 10 mil inscritos. Não, mano, eu não quero comprar mais. 15 mil, 15 mil. Eu sou o canal que tá vendendo por 15 mil inscritos. Alô? Calma, isso aqui vai segurar minhas costas, mano. Ai, caralho. Mano, vira até devagar agora, mano. Opa. Opa. Ali apareceu um zinho. Peraí, um... O quê? Um, dois, três... Olha o três, olha o três. Olha o três. Calma aí. Cadeira, bichos... Ah, tá. Eu tenho que formar as quatro cadeiras, botar os bichos ali e fazer o nosso quê? Pra ficar vermelho. Peraí, acho que eu já entendi. Tem um negócio na janela. Pô, puta mulher, meu, sabe? Caralho, caralho. Mano, o ossinho tá mexendo a cabeça, tá girando, gira, 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 gira. Ué. Mano, o urso deu uma chave, velho. Será que é daqui? Será? Não. Não é. O que seria essa chave? Será que é daqui? Ah, não. Da caixa... Ah, mano. Andou bichando. Hein? Ficou vermelho. É, fica, tem que botar isso aqui na cadeira, pelo que entendi, tá? Ai, caralho. Ah, tá. Aqui... Aqui... Espera que não tem ordem. Ué, cadê o outro? Acho que eu não peguei o outro. Na cadeira, na cadeira aí. Aqui. Aí. Mano, pode iniciar, mano. Falta mais um. O urso tá morto, igual uma vagabunda. Vai dando uma olhadinha com calma. Ah, aqui. Vai baixar. Por que o pato tava no lixo? É engraçado, por que o pato tava no lixo? Tá aí agora. Onde eu tomo a ordem... ...enciada pra colocar os bichos? Deixa eu ver o papel de novo. Tu vai ter que olhar a ordem. Acho que eu vou ter que ver a ordem. Peraí. Peraí. Tem um pato. Tem um ursinho. E tem um... O que bicho é isso aqui? Que tá aqui no lado direito. Tem um pato. Um boneco com rabo. Caralho, o boneco é esse aqui? Do lado direito. Coloca o lugar. Ah, não. O bicho também não. Pô, tá com prato. Pô, cara. Pô, você quer colocar na ordem certa ainda? Sabe o verdinho ali? O verdinho? Ah, tá. Calma aí. A foto foi tirada assim. O verdinho tá no lugar errado. O verdinho tá no lugar errado. Esse aqui é aqui. Esse bicho aqui é aqui. O verdinho tava onde? O pato é aqui? Ah, não. Acho que o pato é aqui, ó. O pato é aqui. Eu acho que é assim, ó. Eu acho. Não? Tá. Tudo bem. Vai lá. A gelada tá certa. Eu acho. Pisca, 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 pisca. Hein? Tô olhando. O que que você quer? Quem é ele aí? O que será que quer que você olhe? Ou tá quase certo? Acho que tá quase certo. Acho que ele tá buscando igual tá... Não. Não faz isso, cara. Deixa eu trocar. Não rolou? Sabe o que foi o canal, mano? Não sei. Pode ser. Já foi, já, velho. Vai, canequinho, vai. Vai, canequinho, vai. Olha pro papel de novo, mano. Ó, tá o prato ali. Caraca, mãe. Ele foi de lado... Ele foi... Essa foto foi tirada do lado esquerdo. O pato... O pato fica com o prato. Ah, calma aí, calma aí. O pato com a tigela. O ursinho com o rabo com o prato. E tem esse bichinho aqui também. Não sei que é esse daqui não. Esse pequenininho aqui. Será que é ele que tá botando? Ah, calma. Acho que é o urso. O urso e o pato com a tigela. Ih, bicho não. Tá, não. O urso e o pato com a tigela. Se tiver algum urso, né? Não é o urso, tá? Calma. Ó, o pato com a tigela. Você aqui, você aqui. Mano, o pato tava com a tigela. Agora vamos ter esse bicho aqui, esse aqui. Pô, acho que eu ia fazer uma coisa certa já, mano. Não é possível. É. Caralho, pê. O que será que tá faltando? Será que é o urso? Será que é o urso? Dá pra montar o urso, não? Como assim? O urso tava na cama. Não, não dá. Não consigo fazer nada. Fala lá o que tá certo nesse caralho, hein? O urso tá errado, velho. Pô, o jogo não fala nada. Ou eu tô deixando passar alguma coisa aqui que eu não vi? O jogo tá tentando te passar uma mensagem de alguma forma. O jogo tá tentando te passar uma mensagem. Só que a gente não tava não, mano. Você é uma coisa que eu tô deixando passar aqui na mesa? Eu não tô vendo. É, mano, consigo interagir com nada, mano. O jogo fica tentando te passar mensagem, só que você não tá decifrando. Caralho, cachorro bizarro. Você que não tá decifrando. A ideia seria... Eu creio que ele tá apontando. Ele tá apontando pra baixo, mas... Tem uma gaveta que tem que abrir, ele não tá deixando interagir com nada, mano. Tem que ter nada no lixo, nada no armário. Tem que ter nada no armário, que eu não vi, né? Porra. Não, olha aqui no alto. Será que é foto? Não. É uma foto normal, não faz sentido. Sei lá, né? É a foto. Eu tô vendo a foto de baixo. Aqui dá pra enxergar. Eu tô vendo a foto número 3, é o número 2 que eu tenho que ver. Olha só, o ursinho e o ursinho rosa e o... E o boneco com rabo com prato. O ursinho... O ursinho laranja e o ursinho rosa com prato. Laranja e rosa com prato. Tá aqui, ó. Tá errada. Mas o pato acho que fica... Ah, agora que tá certo. Não conseguiu mexer, agora tá certo. É. Olha que caralho. O que é que mudou agora? Não é igual. Caralho, que susto, caralho. Caralho, que susto, cara. É susto, 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 é susto do meu coração. Mano, que susto, cara. Caralho, porra, que jogo é isso, guiado. Caralho, mano. Ah, joga aqui, entra aqui. Joga, joga aqui, entra aqui, seu palhaço. Entra aí, joga. Caralho. Joga, joga. Caralho. Entra aqui, joga, pra tu ver o que a gente tá passando, filho da puta. Mano, que susto, caralho. Mano, que susto, viado. Eu falei que o jogo era curto, o cara não jogou na caba não, velho. O cara é que o jogo não acaba, velho. Eu tô cansada, velho, cara. Ai, que susto. Ai, meu coraçãozinho. Ah, sai que susto, tem que focar? Ah, tem que focar. Ai, meu coraçãozinho. Mano, que susto, mano. Que susto? É o susto. Tá, tem um braço aqui também. Ai, que susto. O que que é isso? Ele sumiu. Mano, que isso, mano. Vem arrepiar agora, velho. Que isso, mano. Mano, que susto, viado. Ah, não. Tá com sacanagem. A antena sumiu. Tem um negócio no chão. Tô descendo. Ah, não, era roupa. Que susto, caralho. Ai, ligou o banheiro, graças a Deus. O cara é literalmente um monstro, tá ligado? O cara é literalmente um monstro, tá ligado? Nossa, parece aqueles caras do manicômio, do Outlast. Agora que eu vi, velho. Eu vi o corpo dele desde o início assim, mano. Aqui, ó. O corpo dele, acho que esse é tão. Ah, falta mais um. Parece aqueles caras do manicômio. Mano, que susto, mano. Ah, última, tinha. O que é isso? O braço ficou mole, mano. É, mano. Tá que pariu. Depois desse aí. Parece aqueles caras do Outlast, velho. O que? O que aconteceu? Acabou. Então é isso. Acabou. 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 Tchau.